Se você tá de dieta e morto de sede em um supermercado, o que é que você compra? Coca-Cola Light ou Zero? Em primeiro lugar, eu gostaria de tranquilizar vocês que não assistiram nenhum dos dois animes que eu vou falar aqui no vídeo que não tem spoiler aqui, eu não vou dar nenhum spoiler importante, então pode assistir sem medo e nos comentários, se vocês forem falar sobre Code Geass ou sobre Death Note e forem dar algum spoiler avisem também em caixa alta, spoiler, pra galera não acabar lendo uma coisa que vai entregar parte da história que não é legal Então, não é de hoje que Death Note e Code Geass são comparados entre os fãs e é bem fácil entender os motivos Começa pelo fato de que o protagonista das duas séries são inteligentes, estrategistas, fazem sucesso com as garotas e ganharam um poder que permitiu a eles começar uma verdadeira revolução pela justiça Death Note foi publicado pela primeira vez em 2003, enquanto Code Geass foi lançado apenas 3 anos depois quando o mangá de Raio dos seus amigos já havia inclusive terminado Ou seja, assistindo Code Geass fica difícil não reparar que algumas coisas foram sim tiradas de Death Note que serviu no mínimo como uma boa fonte de inspiração pro anime Pra falar a verdade, eu só fui assistir Code Geass mesmo nessas férias Eu já tinha o primeiro episódio comigo há um bom tempo Eu tinha começado a assistir ele uma vez e não tinha me prendido muito Aí dessa vez eu me condicionei e falei Tá, agora eu vou assistir isso aqui do início ao fim E mais uma vez o começo da história não me prendeu muito Na verdade, a primeira impressão que Code Geass me passou foi justamente que ele era um Death Note mais apelativo Ele incrementava a trama psicológica com umas coisas mais populares Tipo lutas de robôs gigantes, mulheres pagando peitinho e calcinha o tempo todo Muito mais alívio cômico, muito mais cenas engraçadas, episódios de escola e tudo mais E muito mais romance também, tinha um romance bem mais presente na história Só que aí eu continuei assistindo, fui lá assistir todos os episódios Terminei a primeira temporada, terminei a segunda temporada E essa minha opinião na verdade não mudou muito Eu ainda acho que Code Geass é realmente mais apelativo do que Death Note Só que isso não muda o fato de que a história é simplesmente foda Quando eu assisti Death Note pela primeira vez foi bem diferente Na verdade foi quase o oposto Eu assisti o primeiro episódio e fiquei preso logo de cara na trama E aí a cada capítulo que passava eu ficava mais e mais preso Queria saber mais e mais da história Até aquele grande ponto de virada que acontece lá pela metade Que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler Mas você que assistiu deve saber do que eu tô falando Então, até aquela parte eu tava cada vez mais preso na história e no anime Só que é justamente nesse momento que pra mim Death Note caiu muito de qualidade Ele é excelente no começo Eu acho que ele cai muito do meio pro fim Inclusive o final em si foi algo que me decepcionou Eu acho que deixou a desejar E mais uma vez, Code Geass faz praticamente o caminho inverso Eu comecei a assistir ele com uma expectativa bem alta Porque tinham me falado muito bem do anime Só que essa expectativa logo caiu bastante Porque como eu disse, o começo da história não me prendeu muito Na verdade, praticamente o primeiro episódio Mas a partir do momento em que a história embala Em que as coisas começam a acontecer E que tudo começa a se desenvolver O anime vai melhorando, melhorando, melhorando Ele só cresce e tem um final perfeito E apesar de todas as semelhanças entre os dois protagonistas Eles possuem umas diferenças bem pontuais Que simplesmente mudam todo o rumo da história Eu confesso que logo que eu comecei a assistir Code Geass E gostar da história, quando ela começou a embalar Eu fiquei com medo que ela fosse terminar muito parecida com Death Note O que felizmente não aconteceu Na verdade, enquanto um dos protagonistas caminha rumo à humanização O outro faz o caminho inverso E ele praticamente vai perdendo a humanidade Enquanto a série vai progredindo E no fim das contas, os dois animes são realmente muito bons Eles possuem duas tramas muito bem trabalhadas Personagens cativantes E dois discursos sociais que rendem excelentes discussões filosóficas E na parte mais estratégica Que é um dos pontos altos das duas histórias Eu admito que gosto mais de ver em ação um plano do Haito Do que um plano do Ururuxo Porque o primeiro usa mais de dedução e poder de persuasão Pra conseguir os objetivos Enquanto o Ururuxo, ele usa a inteligência dele de forma mais militar Ele usa mais táticas militares Que são constantemente comparadas com xadrez É legal também, mas eu prefiro ver o plano do Haito sendo executado E é por esse caminho que a gente chega na fatídica pergunta E se um enfrentasse o outro? Quem é que venceria? É... eu não me atrevo a responder essa pergunta Então se eu tivesse no tal supermercado Eu ficaria com a Coca-Cola normal mesmo Pra evitar maiores problemas E se você nunca assistiu um desses dois animes Saiba que eu recomendo demais Porque como eu disse antes As duas histórias são realmente excelentes Então é isso galera Agora eu queria avisar vocês que o vídeo da semana que vem Deve ser uma nova série chamada Traje Cômico Responde Que deve substituir a leitura de comentários Pra quem quiser participar mandando perguntas vai funcionar assim Ali na descrição do vídeo Desse vídeo que vocês estão assistindo agora no Youtube É... tem o link pra nossa fanpage Vocês vão lá na fanpage Curtem ela, é claro E tentam procurar um tópico chamado Mande sua pergunta pro Traje Cômico Responde Alguma coisa assim Aí vocês simplesmente vão ali na área de comentários Mandam a sua pergunta Tem que ser pergunta Senão dificilmente ela vai ser selecionada E pode ser qualquer tipo de pergunta Sobre o que vocês quiserem Só que tem que ser nesse tópico Eu só vou selecionar as perguntas Que forem feitas nesse tópico da fanpage Também não deixe de conferir os nossos últimos vídeos Último Traje Vlog Último Top 5 E último Cover É... e que esse novo vídeo Essa nova série Não seja motivo pra vocês deixarem de comentar os vídeos Porque o feedback de vocês Continua sendo muito importante pra gente Inclusive nos comentários desse vídeo mesmo Deixem as suas sugestões Pra próximos temas de Traje Vlogs É... Deixem também os seus comentários Sobre o que vocês acham De Code Geass, Death Note Se vocês quiserem comparar Lembrando sempre de tomar cuidado com spoiler Pra não atrapalhar quem ainda não assistiu É... é isso aí Então se você curtiu esse vídeo Gostou da opinião Se você discorda, concorda Enfim Não sei Mas se você gostou É... Clique em gostei pra ajudar na divulgação Compartilha Posta no... No Facebook Em uma página de algum dos animes Que você gosta Não sei Em um grupo É... Manda pros amigos Manda pra todo mundo que vocês puderem Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Porque toda semana tem vídeo novo Favorita E faz tudo o que vocês puderem fazer Pra dar aquela força Pra nos ajudar mesmo É isso aí E até a semana que vem Trata a próxima... E... 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 Obrigado.